Está no ar, Maratona Canal 77 Manaus, você viu na última semana. Meia noite em ponto, a partir de agora está liberada a propaganda eleitoral e eu já posso dizer, sou candidato a prefeito de Manaus e vim aqui pedir o seu apoio. Manaus está em entregas baratas, isso não pode continuar. Olá minhas amigas, meus amigos, eu quero apresentar para vocês o Alessandro, candidato a vice-prefeito da cidade de Manaus. O Alessandro é um economista, empresário competente, que vai me ajudar muito na reconstrução de nossa cidade. Acompanhe a saga que vai mostrar quem é quem nas eleições 2016. Lançamento mundial simultâneo nas redes sociais, YouTube, Facebook, Instagram, Snapchat e no seu celular. Participe, vem aí uma Manaus melhor para você. Mande mensagem para o nosso WhatsApp 995247777. Agora, vem aí a temporada 2016, com alianças impossíveis de engolir. Este medicamento é contraindicado para quem quer uma cidade saudável. Intervenções Fantas e uma nova marionete. Durante nossos programas, vamos falar muito sobre mobilidade urbana. Principalmente sobre alternativas para reduzir o tempo de deslocamento nas vias de Manaus. Mas nesse primeiro programa, quero falar diretamente para os estudantes da capital amazonense. Hoje, os estudantes representam 19% de todas as passagens no transporte coletivo da cidade. Em um sistema com 17 milhões de passageiros por mês. Isso significa dizer que 3,2 milhões são estudantes. Como o aluno paga meia, isso representa algo em torno de 58 milhões de reais por ano. Minha proposta é que a prefeitura absorva 100% deste custo, dando ao estudante passe livre do transporte coletivo. É a tarifa zero. O acesso à internet cresce a cada dia no Brasil. E a maioria dos acessos, cerca de 80% deles, é feito pelo celular. É um absurdo que em Manaus a rede pública de ensino não acompanhe esta evolução. Que não tenha um único aplicativo para integrar os celulares e a internet à realidade escolar. Dados como o desempenho nas provas, o conteúdo que está sendo ensinado, o que foi servido na merenda, e até mesmo se o aluno está realmente em sala, poderão ser acompanhados online. Com o controle automático de frequência, os pais saberão se o filho chegou na escola, que horas entrou e que horas saiu. Essa eu curti, é apenas uma das propostas para a educação. 7 e 7, pra frente Manaus! 7 e 7 é Henrique, prefeito, capa bom de atitude, de respeito. Não tem conversa nem xilique, agora é a vez de Henrique, é Manaus que vai ganhar. 7 e 7 é Henrique, prefeito, capa bom de atitude, de respeito. Não tem conversa nem xilique, agora é a vez de Henrique, é Manaus que vai ganhar. A perca, nesta semana, tem muito mais. Henrique, prefeito. Episódios diários, às 19h30. Aqui no canal 7 e 7. Manaus. A perca, nesta semana, é a vez de Henrique, prefeito, capa bom de atitude, 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 capa bom de atitude.